O pessoal chegando ainda, que bom, legal. Bom, vamos lá pessoal, são 3 da tarde aqui em São Paulo, boa tarde para todo mundo, é um grande prazer estar aqui mais uma vez, batendo um papo com vocês a respeito das melhores práticas do e-commerce, vou até falar do e-commerce moderno, que muita coisa mudou, cada mês que passa a gente tem alguma novidade, sempre tem papo novo, sempre tem alguma coisa que acabou de acontecer, a gente teve essa nova decisão com relação a ICMS, então a gente sabe que esse meio é muito dinâmico, então sempre tem coisa nova para a gente conversar. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre aquela grande dúvida entre desenvolver internamente e contratar uma solução terceirizada, a gente vai falar sobre algumas dificuldades que tem em cada escolha, como a gente deve ponderar na decisão, como que a gente vai escolher cada uma, será que eu faço tudo dentro de casa, será que eu escolho uma empresa já profissional para aproveitar o expertise dela, bom, agradeço de novo a presença do pessoal, estou vendo que tem gente entrando ainda, meu nome é Rodrigo Pop, vocês já sabem, eu gerencio a área comercial da SLI Systems aqui na América Latina, e espero que a gente tenha uma hora bem bacana, aprendendo bastante, eliminando muitas dúvidas, eu acho que vocês já são familiares, muitos de vocês são, muitos deles não, muitos de vocês não, a gente tem aí uns botões de curtir lá em cima, um botão de descurtir também, já para a gente pegar a manha de como ele funciona, já queria saber quantos de vocês aqui que tem alguma loja virtual, quantos de vocês tem e-commerce, então por favor vocês cliquem ali, dão um joinha para mim, por favor, para eu saber, quem ainda não tem, se quiser clicar no não, no joinha para baixo, no não joinha, por favor, também faça para eu ter uma ideia da minha contraparte, com quem eu estou falando, estou vendo aqui o pessoal escrevendo, eu tenho, eu tenho, eu tenho, só clicar lá no joinha, para eu poder uniformizar esse número, por favor, está aumentando aqui, beleza, tem muita gente com loja online já, que bom saber disso, vai ser bom também que se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, vocês podem usar o campo ali no lado esquerdo, lógico, depois, no final da apresentação, daqui a pouquinho, o tempo vai passar rápido, eu tenho certeza, vocês vão poder fazer algumas perguntas, eu vou tentar responder a grande maioria delas, se não for possível, eu quero que vocês tenham a liberdade de me passar um e-mail, entrar em contato comigo, eu sou super flexível quanto a isso, sempre, muito aberto, quero ver todo mundo tendo sucesso, colocando grana no bolso, a gente sabe das dificuldades que estão acontecendo hoje por aí, então, é lógico que uma das minhas funções é ajudar vocês que já têm o e-commerce a crescerem, a gente tem a receita, é só seguir a receita, não dá para dar xabu, quem não tem, a gente vai estender algumas informações aqui para começar com o pé direito. Beleza, já tenho todas as informações, aqui eu vou até zerar o meu contador, agora quero perguntar para vocês quantos de vocês são milionários, legal, todos, beleza, brincadeira pessoal, que eu sempre faço isso, a pergunta é quantos querem ficar milionários, essa é a grande pergunta, eu tenho certeza que vocês vão bombar aqui de joinha para cima, vamos lá, onde é que a gente está aqui então, já vou começar no próximo slide, beleza, vamos bater um papo rápido também a respeito do outsource, ou do desenvolvimento in-house, o nosso grande tópico hoje, quais benefícios que existem ao terceirizar soluções, vou passar um grande, um rápido, não é nem grande, mas um rápido briefing a respeito de dividir responsabilidade, contar com alguns experts em determinadas áreas, possibilidades de aprendizagem, consultoria, quando a gente vai decidir encontrar uma consultoria, uma agência digital, que hoje em dia está, está em uma exposição incrível, justamente pelo expertise, os cases de sucesso que essas pessoas estão tendo, esses nossos colegas de profissão, alguma exclusividade com implementação, ações certeiras, e não ser realmente o cobaia de nenhuma empresa nova que está aparecendo no meio, de repente os caras são bons para caramba, mas a gente ainda não confia neles, em contrapartida a gente tem também aquele pessoal que decide desenvolver dentro de casa, quais são as vantagens que a gente tem quando desenvolve tudo isso dentro de casa, é muito importante a gente saber o nosso tamanho, com toda humildade a gente tem que saber se a gente já tem o potencial para crescer, quanto tempo isso vai demorar, autonomia, flexibilidade, portabilidade, centralização dessa operação, liberdade para que o meu foco interno seja no user experience, no UX, por exemplo, claro, sigilo de informações, tem muita gente que fala, poxa, mas eu vou abrir o meu código, o que será que vai acontecer? Será que eu posso confiar num externo, num parceiro? Poxa, é um parceiro, né? Eu consigo conversar, eu costumo conversar com os meus clientes, os meus parceiros, que eu não vendo um software, eu vendo uma parceria, a gente negocia crescimento mútuo, ainda a respeito do desenvolvimento dentro de casa, esse maior controle, não digo que seja uma pegadinha, mas realmente a gente precisa especular bastante se vale a pena a gente desenvolver dentro de casa, nessa independência na tomada de decisões, às vezes o cara sente que é a família dele, ah, o meu filho, o meu site, então eu vou desenvolver aqui dentro de casa, e por aí vai, né? E aí a gente precisa se fazer a famosa pergunta, poxa, essa tomada de decisões, quanto isso vai pesar, quanto isso vai custar para mim, não só financeiramente, quanto tempo eu vou levar para conseguir atingir os resultados daquele outro cara, o meu vizinho, ou então o meu concorrente, que até há pouco tempo era do meu tamanho, e de repente ele explodiu, explodiu, está vendendo muito. Como cada caso tem a sua peculiaridade, caso, claro, né? Cada assunto tem muitos detalhes que a gente precisa estudar individualmente, eu, desde o início, eu gosto de falar que eu não vou tomar um partido e definir uma estratégia, ah, é melhor desenvolver internamente, é melhor contar com um parceiro externo, dizendo se a única é mais propício com o outro, né? A gente vai discutir possibilidades, vantagens, diferenças, entre as opções agora em 2016, como eu falei no comecinho, tudo muda, né? A gente podia fazer um webinar de cada uma dessas áreas, a gente pode fazer, claro, né? E mesmo assim, ainda ia faltar horas e horas, então, cada caso é um caso, a gente precisa, conversando aos poucos, vocês tenham a liberdade de entrar em contato comigo mais tarde. Como eu falei, são tantos detalhes, o nosso tempo é curto, vou passar o grosso para vocês, vocês entrem em detalhes depois, de acordo com a necessidade. Em uma hora, eu vou tentar passar uma boa ideia a respeito de cada área, cada característica que a gente tem, né? Vamos lá, bom, eu coloquei esse slide como área de atenção, porque dessa vez eu procurei diluir cada setor do e-commerce para essa tomada de decisão, né? notório que algumas áreas elas têm uma maior proteção, uma propensão maior a não serem terceirizadas, claro, outras atualmente elas são tranquilamente mais bem definidas, a gente vai especificar cada uma delas para poder entender vantagem, desvantagem em cada setor dentro da sua empresa. Lógico que faltam algumas áreas aqui dentro dessas áreas de atenção, desses slides áreas de atenção, e muitos detalhes em cada loja virtual tem a sua necessidade distinta, claro, o seu departamento dedicado, algumas se dedicam mais em algum outro, dependendo do setor, dependendo do segmento, e outras precisam contar muito com os parceiros, por exemplo, quem vende produto por encomenda, quem trabalha com dropshipping, que depende também de um prazo de entrega muito maior, quem não tem estoque próprio, por exemplo, então só mencionando algumas delas aqui, eu coloquei produto, eu acho que a gente não tem nenhuma discussão que se você tem um produto chave, você tem um processo ótimo, você tem um pessoal qualificado, você já está com, você já tem, a gente falou que o queijo e a faca na mão, a faca e o queijo na mão, eu que inverti, mas é mais ou menos, vamos dizer, o principal, tem muita gente que descobre o filão, ah, poxa, eu tenho um produto aqui excelente, e eu ainda não sei o que eu preciso fazer para esse produto bombar no mercado, como é que eu vou trabalhar esse produto, a gente está falando do que? O produto em si? Não, o produto já está pronto, a gente já vai para as próximas áreas, que é a nossa preocupação, criação, social, marketing, operações, mobile, tecnologia, algumas outras que eu até considero dentro de uma dessas áreas, eu até misturo um pouquinho marketing de operações com tecnologia, isso é super normal, coloco aqui com relação a marketing, por exemplo, a gente tem email marketing, a gente tem afiliados, a gente tem search barra SEO, poxa, mas será que isso também não tem um pouco a ver com tecnologia, caso eu tenha um desenvolvimento, um pessoal de desenvolvimento profissional, um pessoal muito bom, sim, claro, mas a gente precisa entender que tipo de investimento que eu vou fazer dependendo da minha necessidade, operação logística e saque, poxa, mas onde é que está o meio de pagamento, eu me preocupo com o meio de pagamento, também está em operações, mobile, lógico que é uma tendência, em 2015 a gente só ouvia falar de mobile, mobile o tempo inteiro, tudo era mobile, então esse ano a gente já não precisa ouvir tanto porque a gente já, acho que, enraizou essa necessidade de cada um de vocês, desse pessoal, de vocês, que tem lojas virtuais, quantos de vocês, deixa eu zerar o meu feedback aqui, quantos de vocês já desenvolveram móvel, se eu entrar agora no site de vocês com o meu celular, com o meu tablet, eu vou ter um design responsivo, um adaptativo, ou vai ser toda aquela desconfiguração, eu costumo dizer esse termo mesmo, beleza, estou vendo aqui o número crescendo rapidamente, jóia, então está todo mundo aqui, todo mundo aqui que eu estou vendo está dando um curtir, que beleza, está todo mundo pronto para 2016, excelente, excelente, muito bom, é assim que eu quero, eu estou até um pouco surpreso, porque normalmente sempre tem uma meia dúzia do pessoal que ainda não vou para o móvel, ainda não, não é a hora, o pessoal está até escrevendo aqui depois de muita batalha, na verdade, é verdade, é verdade, essa é outra área bem interessante para a gente desenvolver, eu não coloquei muito na minha apresentação a respeito de mobile, não vinha ao caso, a gente conversar muito sobre isso, mas se vocês tiverem interesse, a gente bate grandes papos, altas conversas, trocamos altas ideias, num outro momento, com prazer, a gente fala sobre imóvel, vamos lá, o que eu tenho aqui para vocês, próximo slide, legal, o que eu coloquei nesse próximo slide aqui para a gente poder entrar nesse contexto, pegando o gancho desse último, que a gente já colocou algumas áreas do e-commerce, depois das áreas do e-commerce, eu simplesmente deixei ali e-commerce em cima, poxa, mas e agora, o que será que quer dizer isso? É um slide que resume o ponto de vista da preocupação interna e externa ao mesmo tempo de quem administra um site, então quer dizer, material humano, poxa, espera um pouquinho, material humano, o que o cara colocou material humano, é claro, o gerente de uma loja vitólica precisa saber que são dez pontos com constantes preocupações, relevâncias distintas, muitas vezes não, de repente o layout do site é muito mais importante do que a propaganda, mas poxa, se um cara chegou no seu site e ele não gostar do layout, será que ele vai causar um abandono de página? São altas preocupações que a gente já precisa pensar desde o início, evitando com que isso aconteça. Esses dez pontos devem ser frequentemente revisados, pessoal. Transporte, frequentemente olhado, às vezes a gente está pagando um preço muito mais caro porque há algum tempo não tinha uma equipe de logística tão profissional como as que tem hoje, então vamos rever todos esses contratos, vamos estudar a sazonalidade, as áreas de uma loja, mesmo que sejam terceirizadas, elas mudam as suas características, muitas vezes a empresa cresce mais do que esperado ou então está chegando a hora do, sei lá, o dia das mães, o Natal, Black Friday, o dia das crianças, às vezes é um dia que representa o mês inteiro de vendas num site, essa sazonalidade é muito importante. As parcerias, elas precisam sim ser revistas a cada tempo, às vezes a seis meses, às vezes a um ano, dependendo, se você tem um parceiro como um software, um SaaS, um software as a service, é lógico, às vezes até seis meses é muito tempo, às vezes você precisa rever isso antes. Lógico que se você tiver um departamento legal, in-house, um pessoal dedicado, ele vai saber se vale a pena ou não, se você tiver também alguns dos parceiros na fila, se é que vocês me entendem, aquele parceiro que toda hora está querendo conversar com você, poxa, deixa eu te oferecer aqui algo que você vai gostar mais, a gente sempre tem, tem muita gente que quer que a gente estude a solução deles e às vezes não vale a pena, às vezes a gente olha essa solução e fala, poxa, por que eu não vi isso antes? Às vezes a gente está dentro de uma situação contratual que a gente não pode sair. Vejo muito isso, por exemplo, com um site de afiliado, até regras dentro de um marketplace onde você expõe seus produtos com uma certa frequência e já assinou um contrato lá atrás, um software que custa caro, por exemplo, que de repente você tem hoje uma solução no mercado mais em conta, às vezes você tem no mercado uma solução que custa um pouco mais, mas o retorno de investimento é muito maior, então tudo isso tem que ser investigado. Por isso que eu coloquei esses dez itens. Então, para a gente ter um parâmetro dos dez envolvendo, a gente começa trabalhando o pessoal, estudando como que eu vou trabalhar o meu pessoal, o meu staff, o meu material humano, em que velocidade que eu vou trabalhar isso, gerando os clientes regulares, aqueles que voltam sempre no site que tem a credibilidade, pegando o ponto 3, claro, com um produto matador que vai atrair o cara do seu site, que o visitante encontrou, após simpatizar com uma propaganda e ao acessar a sua página ele encontrou um layout encantador e a experiência do usuário do seu site é sensacional. Descendo um pouquinho o transporte logístico que pode ficar desapercebido muitas vezes para o seu cliente, essa é a melhor coisa que acontece quando ele não se importa muito com relação ao transporte, melhor coisa para o cliente qualquer. receber o produto antes da hora sem nada beneficado, sem nenhum tipo de problema ou se ele precisar de uma logística reversa, ele sabe que ele pode contar com você se ele já tiver tido essa experiência, ele vai gritar que é fantástico, ele vai fazer uma propaganda boca a boca para um amigo dele, poxa meu, recebi o produto antes da hora e é lógico que você está tendo uma exposição de mercado muito maior, propaganda boca a boca a melhor que tem no mundo. Saindo do transporte, que o foco é receber sempre produtos nessas condições, reclamação é muito mais impactante do que um elogio, eu costumo até falar bastante, não é muito o caso, mas eu prefiro que alguém me critique do que me elogie, porque se alguém me elogiar eu mantenho exatamente como eu sou, eu me mantenho a mesma pessoa, se alguém reclama de mim, se alguém me critica, eu vou procurar melhorar, então através de um elogio eu sou a mesma pessoa, se alguém me critica eu vou procurar melhorar, não matter what. Embaixo estudo de micro e macro ambiente para identificar e conhecer o seu modo operandi, tem muita gente que tem e-commerce mas não sabe, não conhece muito a respeito dele, isso é verdade, você precisa entender como está a sua conversão hoje, você precisa prever como será a sua conversão na semana que vem, você precisa entender como está o seu faturamento, olha lá o ponto número 9, isso envolve diretamente a estrutura de pagamento, a política de devolução e claro, o escopo de venda que você determinou no início dessa operação. Você vê como tudo isso é relacionado, todos os pontinhos que a gente está falando aqui, eles têm relação. Deixa eu ver aqui, a Cláudia até mencionou aqui de muita batalha entre ser responsível e ser responsível a respeito do mobile ainda, é verdade, é muita batalha mas dá certo. Quanto mais difícil eu acho que o resultado é melhor, não é verdade? Vamos lá, deixa eu ver qual é o próximo aqui, vamos para os detalhes, está chegando, beleza, apareceu aqui para mim, sim, staff, pessoal interno, RH no início, olha aqui o que eu estou colocando ali para vocês, poxa, mas será que isso tem a ver com o meu e-commerce? Será que eu preciso terceirizar? Como é que eu terceirizo um departamento de RH? Por que o cara colocou isso em um dos primeiros slides? Bom, não é comum se falar muito nisso, mas eu sempre senti a necessidade de colocar por conta dessa importância, importância do material humano no comércio eletrônico, principalmente onde as pessoas não olham para a gente, a gente não olha para elas, é tudo virtual, tudo vai vir a cabo, como se destacam esses profissionais de informática, os developers, o pessoal bom para caramba, que custa uma baita de uma grana, é verdade, um cara bom, ele custa caro, não tem jeito, e um comercial agressivo, não adianta nada você colocar ali um recém-formado da faculdade, por vários motivos, achando que você vai fechar uma Cé Nova da Vida, uma B2W da Vida, como parceiro, se o cara nunca entrou em uma empresa de grande porte, falando com um decision maker de um C-Level, então esse comercial agressivo é tão importante como qualquer desenvolvedor dentro da empresa, um hunter, por natureza, que conheça as manhas do mercado de atuação, conheça a região onde ele está atuando, conheça as verticais, vamos lá, eu dividi esse primeiro slide em cinco vertentes, como valores de um departamento pessoal para contratar as melhores cabeças, por isso eu coloquei ali Recruitment and Talent Management, Local Content, Human Resources Management, Payroll Management, Learning and Organizational Development and Consulting, então tudo isso tem a sua importância também para a gente decidir se a gente vai fazer isso dentro de casa ou fora de casa, mas como é que a gente consegue terceirizar? É possível? Não, não é, mas é raro existir um departamento de RH, isso não é exclusividade no mundo online, as empresas de pequeno porte, ou uma startup, elas costumam passar um bom tempo sem departamento de RH, sem um departamento que vai escutar as opiniões de um colaborador, às vezes ele até guarda para si, às vezes ele tem muito mais energia para trabalhar, onde o controle talvez não seja o ideal, mas é lógico que há prioridades para que essa empresa deslanche. Beleza, como é que a gente vai terceirizar o RH? Contratando uma empresa responsável por treinamentos, aí a gente foge um pouquinho do RH e vai para a Startup, é por isso que eu não coloquei RH lá em cima, Startup bar pessoal interno, é o seu personal. Então, contratando uma empresa responsável por treinamentos, aplicando modelos sociais que garante o bem-estar, já para mim chama terceirização, eu estou terceirizando informação, eu quero o sucesso de todo mundo. Então, o bem-estar do funcionário é importante, respeito à cultura da empresa, é ela que vai identificar essa necessidade, sugerir uma ginástica laboral, relacionar com o sindicato, se é a confiança do colaborador, e onde entra isso também, que é mais importante do que a gente falar sobre Startup, para não fugir muito do nosso foco hoje, é a contabilidade. Uma empresa pequena, o controle financeiro é mais fácil. A gente está falando dessa partida do ICMS, essa diferença entre o Simples, quem optou por Simples, que agora, graças a Deus, a gente tem boas notícias, as pessoas que vêm acompanhando as ferramentas, a tecnologia, que ajudam tudo nesse controle. Então, a gente não vai se aprofundar muito, mas no mercado há já soluções prontas para isso. Eu tenho aqui gerenciamento de funções e responsabilidades e melhores práticas do seu staff. Vamos para frente com o que... Eu tenho certeza que tem muita gente que realmente quer entender como isso funciona, como que eu vou escolher a minha plataforma. Poxa, o que eu posso fazer? Como é que eu vou identificar hoje no meu site, na minha startup, que seja, ou na minha empresa pequena, ou até mesmo, poxa, eu não estou contente com a minha solução, hoje a minha plataforma não me responde, eles cobram por qualquer implementação, eu coloquei o meio de pagamento novo aqui, eles não conseguem fazer integração, então me comandam uma baita de uma grana. O Fernando disse essa é a minha maior dúvida, legal, vamos bater papo então. Eu dividi nesse primeiro slide em dois, vamos dizer, em duas formas, dois tipos, vou chamar assim, de plataforma. Uma delas, claro, que é essa primeira fotinha de cima, que começa ali com o InterShop, Drupal Commerce, Dman Web, blá, 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 blá. A gente tem algumas informações que são muito importantes, porque primeiro você decide se engajar no mundo virtual e depois começam as perguntas que a gente fica perdido. Então escolher a plataforma certa para o e-commerce é a etapa que vai definir o sucesso do seu negócio, esse é o grande, não vou nem dizer segredo, porque já não é mais segredo, mas esse é o grande barato da coisa. Primeira loja virtual, open source que se tornou popular foi a U.S. Commerce, isso na década passada, faz muito pouco tempo. No rastro dessa, vou chamar de iniciativa agora, vieram alguns outros projetos que eles se tornaram extremamente populares, veio depois a PrestaShop, mais recentemente a gente tem o Magento, também já não é nem tão recente, todo mundo conhece a Magento, Magento é a plataforma, o sistema mais usado no mundo, e gente, o open source ele não é gratuito, tem muita gente que acha, vou colocar aqui um Magento, vou colocar uma loja aqui, de graça, então para mim vai sair mais barato do que para os outros, lá está vendo como eu sou esperto, exige muito expertise na implementação, você precisa de um pessoal muito bom para desenvolver, você não pode contratar uma, contratar não digo, mas pagar por uma plataforma sensacional que te dá liberdade para fazer tudo, e você não sabe como fazer isso, eu vejo muita gente, muitas fotinhos na internet de gente batendo as suas Ferraris, poxa, espera um pouco, o cara compra e não sabe dirigir, porque ela é muito rápida, o cara não está acostumado a pisar na Lamborghini, ele se detona todo, se quebra, e lógico que você vai precisar de profissionais de alto gabarito, a maior vantagem de uma open source é uma constante atualização, são as comunidades do TI que estão em constante avanço, então se você tem hoje uma solução dessas, se você desenvolveu em cima, por exemplo, de uma Magento, você consegue, se for uma pessoa antenada, se você tiver um pessoal interno antenado, você vai estar sim em constante avanço, inclusão dos módulos ajuda bastante na customização da sua loja, de acordo com o que você precisa, módulos é uma palavra chapa dentro de uma plataforma, acho que como desvantagem, não sei se eu posso dizer desvantagem, a gente chama de vantagem as outras, quem tem um SaaS, por exemplo, a gente consegue achar umas vantagens que para quem tem uma open source acaba sendo uma desvantagem, não há um suporte de TI pessoal, você precisa contratar os bons profissionais para não impactar o seu motor principal, eu escrevi ali constante atualização, avanço técnico on demand, na mesma hora, se saiu alguma coisa nova, se saiu alguma novidade, você pode ter certeza que você vai ter acesso a essa novidade, ela é ideal para médios e grandes players, poxa, ideal para grandes e médios, mas pera um pouquinho, mas por que só grandes e médios? Na verdade, não é só para eles, a gente diz ali ideal e não exclusivo, por quê? Porque um cara pequeno, a gente entende que ele ainda não tem aquele expertise, ele ainda não sabe exatamente se ele precisa, se ele tem condições de contratar um profissional bom, é muito comum hoje no mercado a gente encontrar um player grande de sucesso, eu não vou mencionar nomes, mas tem muita gente grande que começou com uma plataforma X e hoje o cara resolveu desenvolver dentro de casa, por quê? porque ele já está no meio, ele já até foi oferecido um pessoal bom, estou até traduzindo em inglês para o português, eu acho, já ofereceram caras bons, ele já entrou em contato com pessoas boas e com outros cases de sucesso e ele decidiu desenvolver tudo em house, às vezes mesmo o cara grande ele não está preparado para isso, às vezes o cara grande ele acha que ele, só por causa do tamanho dele, ele acha que ele vai cancelar os contratos que ele tem com grandes parceiros, parceiros de sucesso por conta do custo, só que dentro de casa ele ainda não tem o pessoal, o material humano, o expertise suficiente para desenvolver internamente, eu posso colocar o marketing, quanto a isso o cara desenvolve SEO dentro de casa, é muito complexo, o cara acaba tendo um resultado só daqui a 45 dias e mesmo assim ele não sabe se ele vai ter o resultado. Embaixo eu tenho informações e novidades que estão na rede e à disposição, isso vai muito em cima da constante atualização. Descendo aqui para o SaaS, o que acontece com o SaaS? Por que está muito difícil hoje das pessoas escolherem, será que o SaaS vale a pena para mim? SaaS, software as a service, é um software que você tipo contrata, você paga pela utilização dele e não é exatamente um desenvolvimento do zero, da raiz, isso a gente deixa lá para a Magento, por exemplo. Com o SaaS você tem mais flexibilidade para crescer, vamos evoluir um pouquinho nessa linha, a solução ou as soluções dentro de um SaaS elas são muito flexíveis, elas podem oferecer desde um recurso mais básico, uma plataforma de loja virtual simples ou então funcionalidades já prontas, robustas, complexas, que permitem essa integração de uma base de dados externa, programas, por exemplo, como um CRM dedicado ou algum outro aplicativo. Então você tem sim possibilidade de crescimento através de algo que você já tem mastigado, vamos dizer assim para ver se vocês me entendem. Há muitos fornecedores desse sistema hoje em dia na nuvem, hoje está tudo na nuvem, esses caras eles preveem já o crescimento dos seus clientes então eles contam com planos já para operações mais robustas. Então o seu negócio começa a crescer e você precisa de mais funções na sua plataforma você ainda tem aquela vantagem de demandar nas próximas fases desse ciclo de vida do seu empreendimento o que você precisa que seja acrescido somado ao seu negócio virtual. A gente tem embaixo ali facilidade na implementação desculpa, implantação vamos dizer que seja a mesma coisa e na operação. O desenvolvimento de e-commerce de sites por meio de plataformas alugadas vamos chamar assim como elas também são conhecidas funcionam de uma maneira muito simples e com muita rapidez você tem velocidade no desenvolvimento então logo que essa equipe que vai gerenciar essa sua loja virtual não precisa desse conhecimento avançado de informática ele acaba conhecendo as linguagens de programação o banco de dados a coisa começa a ficar um pouco mais mastigada para você entender. Muito importante para vocês tenho certeza que é a solução mais em conta que alívio quer dizer que ela vai ser mais barata do que se eu desenvolver internamente depende muito de quem você é mas a princípio se eu pensar de uma forma da maneira mais simples possível sem entrar em muitos detalhes sim o SAS já está preparado você tem um pouco mais de segurança a gente está falando do preço então se você se você basear sua loja virtual no ambiente de software como serviço software as a service você não compra o código da plataforma você paga pelo que usa um pouquinho diferente de uma outra tecnologia que já já vou comentar com vocês mas não que isso seja algo que eu esteja indicando como uma terceira solução então vamos lá a gente está falando de redução de investimento necessário para aquisição dessa solução então por meio de planos mensais o SAS você paga por mês é um custo mais acessível muitas das vezes é mais acessível eu costumo recomendar algumas e com esses custos acessíveis você tem acesso às ferramentas desenvolvidas pelos melhores profissionais com tecnologia de ponta quer dizer você está usando é como se estivesse pagando uma parte do salário do cara que desenvolveu essa tecnologia você está dando dinheiro para o cara para ele desenvolver um negócio que você vai usar uma espécie de autônomo como a gente costuma dizer também a gente usa bastante essa palavra vamos lá acessibilidade em várias plataformas deixa eu ver aqui acessibilidade em várias plataformas esse modelo de plataforma o SAS ele permite que o site dessa sua loja funcione de uma maneira perfeita normalmente sem latência eu digo normalmente porque a gente tem exceções em todos os sistemas operacionais de acordo com o seu ecossistema interno de acordo com o seu navegador lógico o seu navegador do seu cliente do seu visitante ou dispositivos como computadores smartphones e tablets volta o papo do mobile não deixe de pensar no móvel se você ainda não tem como eu só estou falando com 100% das pessoas aqui que tem móvel eu não acredito você não tem essa preocupação agora embaixo eu tenho ali prioridade não prioridade não propriedade e privacidade da informação esse é um dos pontos que mais fazem com que as pessoas optem em desenvolver tudo em casa às vezes esse é um pensamento muito errôneo você não precisa abrir o código para muitas vezes no seu site da sua solução para para ter as melhores funcionalidades então a sua loja virtual ela lida com informações privadas principalmente dos clientes muitas vezes isso acontece muito com meios de pagamento aquelas que não são PCI por exemplo as que são PCI já podem até mesmo armazenar os números de cartões de crédito poxa armazenar número de cartão de crédito que beleza sim vamos então começar a contar com isso e ganhar um pouco mais de reliability um pouco mais de confiabilidade nessa parceria então já no meio da apresentação eu já estou tentando fazer com que vocês olhem para os parceiros para um parceiro como alguém que vai te ajudar se ele não te ajuda é lógico que você vai mais uma vez especular se vale a pena mantê-lo então a função dele é manter você feliz que nada mais é do que o seu usuário final o seu visitante efetivar uma compra com um sorriso no rosto e ainda te recomenda lá no final então voltando a isso com relação a privacidade da informação é preciso sim ter muito cuidado com cuidado especial para manter a informação protegida uma plataforma SAS ela oferece um serviço para resguardar esse tipo de de informação esses dados por meio de algumas centrais essas centrais elas são criadas especificamente para atender determinados padrões determinados protocolos ele se utiliza de protocolos de criptografia para fornecer um acesso remoto seguro a vigilância dos seus dados os backups que são feitos regularmente então você está sim resguardado não existe hoje chance de você contratar um serviço que já está na boca do pessoal se você vai em um dos eventos lá do e-commerce Brasil a gente sempre ouve nomes iguais a gente ouve muito falar de fornecedores de mantenedores do e-commerce Brasil eles nos ajudam muito então é muito importante a gente ouvir esse pessoal essa lá é uma delas por isso que eu estou aqui falando com vocês como também um provedor de solução SAS a minha função é fazer com que o meu cliente se dê bem eu quero que ele atinja o resultado dele qual é o resultado dele que vai me fazer feliz que também vai fazer feliz é fazer o usuário dele feliz ponto final infraestrutura deixa eu baixar aqui para ver se é esse mesmo tá infraestrutura vamos conectar essa infraestrutura essa infraestrutura como? hospedagem do seu e-commerce a garantia do serviço que é sobre aquela taxa de disponibilidade de desempenho a gente tem o SLA esse SLA ele normalmente é um dos pontos iniciais que uma pessoa uma pessoa que um gerente de e-commerce por exemplo busca dentro de uma plataforma quando vai escolher poxa um service level agreement então quer dizer que eles já garantem alguma coisa para vocês eu estou assinando um contrato aqui mas o cara falou porra a minha conversão vai aumentar vai aumentar e 50% no segundo mês estou dando um grande exemplo difícil prometer isso porque por exemplo se eu estou atuando ali no no back end do cara se eu estou desenvolvendo alguma solução sei lá uma campanha de e-mail marketing para ele eu sou um site afiliado ou eu estou desenvolvendo busca e navegação você vai garantir quanto para mim no final olha depende muito mais de você do que de mim eu ofereço as ferramentas para que o seu cliente encontre o produto que ele está buscando dentro do site se ele não encontra o produto aí é a minha responsabilidade se ele encontra o produto e abrir o checkout a responsabilidade é sua eu não posso palpitar sobre o preço do seu produto a sua entrega a sua logística a sua política de devolução se tem um chat ali depende de muita coisa vamos lá vamos para frente aqui olha que a gente está beleza esse próximo slide continua sendo a respeito da plataforma eu sei que tem muita gente interessada sobre isso mas eu coloquei ali no meio a on-premises que é mais ou menos uma mistura da open source e de uma solução SaaS poxa mas um meio a meio como é que funciona esse bem bolado então continuando a historinha que a gente começou antes incluindo já o on-premises que está no meio dessas duas e não é comum isso porque elas têm características definidas e alguma latência no modelo também então batendo mais um papo a respeito da open source me baseando também nessas informações aqui que estão na coluna em cinza essa empresa ela faz o download de um código gratuito só para explicar para vocês mais ou menos ela faz o download desse código contrata um fornecedor para instalação que é um sistema que vem apenas com funções básicas não é nada além disso isso requer uma customização para que a gente consiga atender minimamente uma operação online pelo menos aqui no Brasil no mundo é assim mas vamos pensar só aqui dentro do país então apesar desse benefício da gratuidade do software que você pode baixar você tem a necessidade existe a necessidade de um suporte a gente já comentou sobre isso vou falar rapidinho são ajustes nessa infraestrutura segunda vez que eu me complico falando essa palavra para a instalação desse sistema bom normalmente médias grandes empresas que contratam isso precisam de cuidados extras preocupação com relação a escala a segurança robustez disso o SAS é lógico a gente já bateu um papo a respeito disso também acho que eu não vou nem mais falar sobre ele sim vamos lá para o on-premises onde a empresa compra a licença do software de uma desenvolvedora do mercado ela se torna proprietária desse código essa é a diferença para o SAS onde você está pagando uma licença que não é só sur o código vai ser instalado nesse servidor e você contrata um fornecedor para o host e para a estrutura então há uma variação desse modelo que é muito utilizado aqui no Brasil aqui é muito comum um fornecedor usar esse modelo disfarçado de SAS quer dizer o modelo de alguns fornecedores é on-premise você não vê isso você não ouve falar nesse nome mas tem uma mensalidade desse hosting também incluído como o SAS e vale mencionar que esses hosts eles atendem melhor aos softwares eles já estão preparados para os softwares que são on-premise que são de acordo com essa tecnologia normalmente isso é pago em dólar porque tu há na operação lógico que depende de uma variação cambial então se essa solução até mesmo congelou o valor em real você pode ficar tranquilo mesmo que o pagamento seja em dólar você sabe que você vai ter o preço fixo em real em muitos casos o cliente ele não se torna proprietário desse código fonte como eu comentei agora há pouco mas mesmo assim de uma forma errônea ainda se chama essa plataforma de SAS é diferente pessoal não confundam beleza vamos lá vamos lá deixa eu ver se o pessoal está comentando alguma coisa aqui opa legal eu acho melhor mesmo a gente a gente está falando sobre essas perguntas no final pessoal eu acho que vamos dar uma passada senão o tempo vai estourar aqui eu não quero deixar vocês na mão de jeito nenhum senão a gente fica aqui até as nove horas da noite eu janto às dez então pra mim tudo bem eu não vou me preocupar com isso vamos pra frente outra grande dúvida do pessoal o que eu vou fazer com a minha logística com o meu estoque como é que eu vou como é que eu vou me virar nesse assunto a gente tem alguns pontos aí pra discutir tem muita coisa tem muito detalhe vou procurar mais de uma vez até peço desculpa pessoal pra vocês por às vezes não entrar tanto em detalhes só plataforma já era pra gente ficar três dias falando então logística e estoque tem muito material bom aí de um pessoal muito bom que tá atuando também via e-commerce Brasil que eles estão super preparados pra atender desde o pequeno até o cara grandão então é bom a gente sempre ficar antenado com relação a isso passo até algumas dicas pra vocês depois num outro momento então se vocês me procurarem via e-mail via telefone via Skype a gente conversa tá o que eu coloquei aqui eu pensei em alguns pontos pra ajudar vocês na decisão o primeiro que eu pensei aqui que veio na minha cabeça por incrível que parece foi estoque consignado é um tipo de estoque formado através de uma compra consignada uma certa quantidade de produtos principalmente pros pequenos às vezes a gente não tem condição de manter o estoque onde trabalha com com produtos que são comprados após a compra na minha loja às vezes isso não é muito interessante conheço muita gente que faz e muita gente que se dá mal por causa disso então caso esses itens fiquem encalhados por exemplo o logista vai devolver o produto pro fornecedor essa é uma forma de você não arcar com vamos dizer através de preocupações não arcar com prejuízos caso não venda o seu produto com data de validade ou que sai de estoque claro então a principal vantagem nesse caso é o logista vai evitar risco de estoque excedente vai diminuir os custos que são gerados a partir desse estoque parar e claro ele vai evitar também as grandes ofertas grandes descontos onde você vai evitar perder mais dinheiro é assim que o pessoal pensa e está errado isso acontece nas lojas físicas pessoal quando a gente está falando de online o mercado online ele tem algumas vantagens milhares de vantagens essa é uma grande delas então a gente oferece grandes descontos para desovar o estoque isso acontece é bom é bom porque às vezes a gente consegue agregar mais aumentar o nosso ticket médio o cara desova um produto ali compra um produto que está muito barato mas ele acaba agregando um outro produto essas são técnicas de venda outro webinar a gente pode fazer a respeito disso eu tenho muita informação boa para passar para vocês mas bom o intuito é realmente fazer esse estoque girar desvantagem eu vejo que nem todos os produtos funcionam dessa maneira alguns são mais duráveis possuem um giro menor lógico isso depende da sazonalidade chega lá no Black Friday é lógico que se você não estiver preparado você vai dançar às vezes você fica super contente pô meu site teve um bilhão de visitas no Black Friday para quando que você vendeu ah eu vendi pouca coisa eu não vendi muita coisa não eu vendi ali uma conversão de 0.8 vamos lá como fornecedor deve levar em conta o risco em que o lojista fique com o produto encalhar ele tem que passar esse custo de alguma maneira gerando despesas maiores de compra por unidade para o lojista ficou claro isso quer dizer o custo sempre vai parado ele sempre vai ser como é que se fala vai ser direcionado para o usuário final é assim se eu aumento o meu imposto eu preciso minha margem de lucro é muito pequena e-commerce moderna é muito pequena aí é o e-commerce a margem é muito pequena a gente precisa atrair o cliente de outras formas a gente precisa fazer divulgações distintas vamos para frente aqui para a gente não perder muito tempo eu tenho aqui qual tipo de negócio eu trabalho fornecendo para consumidores diretos ou negócios muito importante a gente ter isso na nossa cabeça qual que é o meu foco tem uma grande variade de produtos variedade de produtos planos para aumentar SKUs será que precisa aumentar o número de produtos que eu tenho ou será que o número de produtos que eu tenho é suficiente eu vou precisar terceirizar o meu estoque o que eu faço eu uso fornecedor distinto qual parceiro que vai ser confiável para mim tenha sempre em mente uma política sólida de devolução pessoal sempre a gente quando vai negociar com uma empresa logística a nossa grande preocupação é poxa quem é que vai entregar o produto para mim quanto isso vai custar esse cara é bom esse cara é conhecido tá mas ele trabalha com política de devolução logística reversa como é que funciona isso será que ele também está no meu contrato acho que sim vamos lá dropshipping coloquei ali embaixo escrevi aquilo porque eu queria bater um rápido papo a respeito da demora que um produto chega para mim se você já comprar no Alibaba no Delex Stream tem uma outra meia dúzia ali de produtos para não dizer Amazon né bom o logista ele vai ser um intermediador entre o fornecedor e o cliente então isso isso precisa ficar muito claro então se você conversando com o seu prospect logístico se ele já te mostrou que ele faz parte de um dos uma das extremidades desse relacionamento você pode confiar nele tá o cliente está de um lado você está do outro e ele está no meio né então quer dizer o logista é o intermediador ou o logista é uma das extremidades então é muito importante você ouvir isso do seu do seu parceiro logístico então você recebeu o pedido o vendedor vai entrar em contato com o fornecedor que depois vai enviar o produto vai para o cliente final como é que funciona esse ciclo logístico o vendedor anuncia o produto na sua loja no seu marketplace o cliente vai visualizar esse produto faz a compra paga direto ao vendedor se ele tiver ali um checkout transparente ele nem vai saber que isso foi que um meio de pagamento externo que um facilitador de quem ele for utilizar para ele não interessa mas ele colocou lá o cartão de crédito então ele confia em você não interessa qual é o seu meio de pagamento vendedor de modalidade dropshipping aquilo que a gente está falando agora ele faz o contato para o fornecedor e solicita o envio ao consumidor final o dropshipping é aquele cara que recebe o produto fora do Brasil na verdade o dropshipping é o nome do esquema que faz com que você hoje venda um produto e quando você encomende esse produto vem lá da China por exemplo todo produto que vem da China a gente pode chamar esse produto que faz parte de um sistema que chama dropshipping o dropshipment você decide e por final o consumidor que receberá o produto ele se não estiver contente ele vai entrar em contato com vocês e é aí que você tem que estar preparado então essa logística tem que ter altas pegadinhas muito perigoso tem que ficar de olho nisso vamos lá vou pôr para frente aqui eu coloquei aqui nesse slide um fluxo logístico a cadeia do e-commerce ele é de uma maneira muito simples é muito mais complexo do que isso mas a primeira vista se você só olhar isso aqui já dá para ter uma boa ideia e no fundo foi proposital esse aqui é um dos galpões da Amazon eles tem muitos galpões como esse eu não sei o número exato mas dá uma olhadinha se você não tem controle de uma caixinha dessas aqui você já vai ter a reclamação como a sua principal preocupação então bom pensando um pouquinho nesse fluxo a gente às vezes precisa parar para pensar a quantidade de conceitos que geram essa preocupação na hora da entrega então imagina a tensão do comprador por um produto um computador um celular um tablet novo um sapato uma tv do último modelo o cara comprou ele quer receber isso mais que possível isso segue inversamente proporcional essa alegria o fato de acontecer alguma frustração então ele está super empolgado pô beleza vou receber o meu produto se ele não recebe o produto em tempo ele já vai direto no seu site reclamar pelo amor de Deus vocês não entregaram o produto conforme pô mas a culpa não é nossa a culpa é do operador logístico da transportadora pera um pouquinho a culpa é sua sim por vários fatores ou você não escolheu o cara certo ou você não pediu garantias os famosos SLAs do seu operador logístico tudo muito preocupante para você caramba o cara reclamou que não chegou em tempo pior coisa de não chegar em tempo é se o produto chega detonado ou chega um produto diferente ou chega faltando alguma coisa então expectativa você está gerando expectativa para o seu cliente se oferecer uma coisa cumpra sem contar com essa logística reversa lógico papo para outro dia ele se encaixa no mesmo conceito mas a gente bate papo depois então como é que a gente subdivide essa logística logística interna e o transporte a interna é o centro de distribuição o transporte é a entrega a interna ela consiste nas operações do seu back office vai tudo através de números de pessoal o seu funcionário o seu colaborador que vai meter a mão na massa e isso é dividido em três atividades básicas armazenar montar o pedido e expedir para finalmente mandar para o transporte armazenar ele é o recebimento do material no armazém faz a conferência o pessoal da inspeção ele se envolve com essa movimentação física do produto esses registros no sistema da sua gestão que é lógico você precisa estar preparado para isso além dessa realização dos inventários que são rotativos segurança devolução reposição montar os pedidos é muito fácil tem o famoso picking que tem muita informação na rede a respeito disso também picking packing que vai junto com montar os pedidos e expedição já o transporte nada mais é do que o fornecedor ir até o centro de distribuição na loja virtual o centro de distribuição até o cliente final ponto então geralmente para o cliente é um transporte fracionado normalmente rodoviário com entregas no todo do território nacional poxa território nacional meu o Brasil é o tamanho da Europa fluxos de longa distância são realizados por transportadoras que possuem grande volume de cargas correio e tudo mais todo mundo é envolvido e lógico para entregas locais é normalmente é utilizado uma frota própria isso para os caras que já são médios você pode muito bem hoje em dia pensar mas eu não queria gastar dinheiro com correios ou com uma outra empresa mas você vai precisar começar sim principalmente usando alguém que garante a entrega de acordo beleza quanto custa isso tudo depende de muita coisa essa é a pergunta chave para decidir fazer internamento junto com todos esses esforços tempo de implementação desse sistema logístico sempre escolha um cara bom então eu acho que vocês já perceberam que com relação a logística a ideia é realmente terceirizar eu vou acelerar um pouco aqui porque o tempo está passando eu tinha alguma outra informação para passar para vocês mas bom tem muito a ver com aquilo que a gente já conversou mas vamos para frente aqui o tempo passa eu nem percebo beleza eu coloquei aqui marketing agência digital outra grande preocupação da gente então para o marketing digital que envolve todas as operações internas via computador tudo que é digital ali dentro que a gente consegue fazer para o cliente te enxergar e para que você tenha esse relacionamento já solidificado com seus parceiros quem enxerga limites precisa rever os seus conceitos não existe hoje a chance de você descartar quaisquer informações de uma agência digital e claro um serviço de consultoria que vai direcionar o seu e-commerce através de cases que te deixam confortáveis e ações necessárias para atingir o seu objetivo então tente encaixar essas suas necessidades essas suas prioridades em uma lista de serviços que eu considero infalíveis para acelerar o seu processo de vendas e abrir o check-out lá no final então eu vou deixar vocês pensando um pouquinho a respeito disso a respeito dessa agência digital e ver o que vocês conseguem fazer com relação a isso beleza pessoal pensaram bastante nessa vamos dizer nessa regrinha que eu coloquei aqui para vocês bom eu coloquei basicamente a agência digital para você entender o que o marketing consiste então eu tenho elaboração contínua de banners de newsletters eu tenho serviço de links patrocinados eu tenho serviço de busca orgânica que é o nosso SEO todo mundo conhece produção de vídeos produção de fotos dos produtos redação especializada de descritivo de produtos manutenção especializada das redes tudo isso extremamente importante não vamos deixar vocês conseguem me ouvir pessoal está tudo certo aí beleza olha o sim gigante ali do pessoal que beleza que maravilha bom é que deu um jazz aqui no meu meu sistema achei que vocês não estivessem me ouvindo que seria um desperdício né beleza vamos para frente aqui então o último item que eu coloquei aqui que eu mencionei para vocês é a manutenção especializada das redes sociais é o pessoal que sabe exatamente o que fazer com você como ele vai expor esse seu nome coloquei aqui também para não esquecer ardendo sobre ações de marketing interno independente de ser terceirizado esse desenvolvimento da operação atuação em redes sociais landing pages de fácil geração fácil compreensão uso de busca e navegação dentro do site eu acho que até consigo encaixar isso exatamente dentro desse desenvolvimento então isso é primordial para que um user experience para que essa experiência do usuário ela se torne vamos dizer o fator decisivo para ele optar entre visitante e comprador eu quero que todo mundo que entre no site se transforme de visitante para comprador essa é a nossa meta é a meta de qualquer profissional dentro de uma agência digital essa é a minha meta essa é a meta do Rodrigo Pop dentro da SLE para mim se um cliente entra no site e ele abandona a página eu fracassei em algum ponto não estou necessariamente falando que esse é o problema da agência digital de repente o problema é só meu eu é que fui teimoso em algum ponto mas as receitas estão aí não existe hoje como você você querer desenvolver alguma coisa sendo que tem tanto material disponível hoje na rede tem tanta gente boa na rede e a gente não sabe qual delas escolher qual delas que eu vou escolher fala comigo fala com o pessoal vai numa palestra de alguém lá do e-commerce Brasil busque alguns materiais para aprender como isso funciona e claro que vai ter muita informação suficiente para você não cometer nenhum tipo de erro nesse caso vamos lá deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para vocês a respeito de agência digital estou preocupado com o tempo vamos lá terceirizar marketing digital só para a gente finalizar esse ponto entre os principais motivos eu acho que a redução de custo na contratação de pessoal principalmente porque tem muita gente boa no mercado mas na verdade tem muita gente no mercado vai escolher a gente boa normalmente eles já estão já estão colocados em algum lugar então vai de você para escolher o cara bom e ter essa disposição essa equipe altamente qualificada para cuidar dessa sua imagem então vamos pegar alguns pontos importantes aí para avaliar antes de tomar decisão agilidade no desenvolvimento de campanhas e ações tecnologia de pouca sua disposição adoção de estratégias e ações condizentes com o mercado de atuação profissional ou profissionais atualizados com as melhores práticas do mercado e uma melhor relação custo-benefício essa na verdade é a sua definição isso é o que você vai pensar então se pergunte qual que é o seu tamanho eu tenho expertise suficiente para desenvolver internamente uma campanha de sucesso esse é o momento para eu fazer isso a gente consegue desembocar um pouco mais um pouco mais profundo ou profundamente vamos usar um alveio aqui a respeito dessa desse eu ia falar detalhe mas obviamente não é um detalhe mas dessa dessa atuação de uma agência digital então de um serviço de consultoria que vai ajudar bastante vocês a tomar essa decisão lá o que eu tenho tecnologia poxa mas Rodrigo você falou agora há pouco que tecnologia também ele envolve um pouco das informações que você usa no marketing sim sempre sempre a gente está falando do marketing digital o marketing existe há muito tempo o digital não existe então essa adaptação ela faz com que a tecnologia nos ajude para quê? para desenvolver um produto quando eu digo desenvolver um produto não necessariamente aquele que eu estou vendendo que está lá na minha aquela blusa que está na arara então aquele produto que está em exposição ali no supermercado vamos lá o que eu vou comentar aqui com vocês tem tanta coisa para a gente falar bom eu coloquei ali eu gosto muito de usar esse esse slide porque ele contempla algumas bom a gente vê o wordpress a gente vê magenta tem linguagens aqui tem o android ios tem o php tem amazon web services a tecnologia java lá também entre outras coisas então são produtos vou dizer assim que não estão não são visualizados o cliente ele não vê isso o que importa para ele é que ele tenha uma boa experiência então se a gente for desenvolver um pouquinho o papo sobre tecnologia apesar dessa semelhança entre marketing digital e online com a tecnologia da informação o IT propriamente dito ele pode ser associado sempre a sistemas de gestão que sistemas são esses o seu rp muita gente que já ouviu falar de rp mas não sabe até onde ele vai o seu crm um sistema de gestão de relacionamento comercial o sistema de gestão de armazém que a gente comentou mas poxa qual é a tecnologia que vai ser usada sou eu que desenvolvi isso será que eu estou contratando uma dessas tecnologias será que a minha plataforma já tem isso tudo isso vai impactar a sua resposta final para definir e se decidir entre o desenvolvimento interno e a contrata internação do parceiro para isso então o que eu vou destacar aqui para vocês como foco da tecnologia principal não necessariamente em uma startup mas pode ser desde uma startup até uma empresa de pequeno e médio porte se for de médio para grande porte obviamente ela já entendeu muito bem esse aspecto então vamos lá decado de dados manutenção técnica redundância redundância está aí mais uma preocupação para quem está escolhendo a sua plataforma para quem está escolhendo o seu servidor o seu data center quem usa omnichannel por exemplo tem que estar tudo integrado e os links de redundância que me fazem não correr o risco de um shortage de uma queda de energia por exemplo é a coisa mais simples do mundo você tem ali o seu servidor o seu data center que está funcionando full speed bombando de velocidade performance exemplar pum caiu um trovão que nem está caindo agora aqui em São Paulo o que acontece caiu todo o sistema do cara só que poxa é um horário que ele está vendendo mais do que todo mundo ele está com muita visita no site o que está acontecendo o cara está se decepcionando com quem tem que prestar bastante atenção se isso está sendo mesmo a minha culpa dentro da minha casa ou se esse meu parceiro não estava preparado se eu tenho redundância se eu tenho três servidores três data centers funcionando full speed e um deles cai tem um outro ali de backup ele está funcionando ao mesmo tempo ótimo então você vai confiar nessa estrutura se tem um SAS que faz isso você pode ter certeza que você vai pagar o valor porque você não quer dor de cabeça então como decidir em desenvolver em casa ou contratar um parceiro budget o seu orçamento a grana que você tem o seu tempo disponível a necessidade que você tem isso tem muito a ver com o seu tamanho o seu expertise hoje o forecast desses benefícios agregados a previsibilidade do que vai acontecer amanhã então se você já escolher a sua plataforma entre as decisões de TI estarão sim conectados todas elas estarão conectadas a ela plataforma TI marketing logística quer dizer não vou nem falar do RH porque ali foi só o nosso startup hoje o nosso início de conversa porque para mim é sim muito importante envolve o seu pessoal nada melhor do que você cuidar bem do seu pessoal muita gente que fala pô mas e se eu se eu se eu habilitar o meu pessoal e ele sair da minha empresa o que será que vai acontecer poxa o que vai acontecer se você não habilitar e ele não sair então a gente precisa pensar em muita coisa eu levo muito sempre peço para todo mundo prestar muita atenção com relação ao seu pessoal como esse pessoal está preparado para te ajudar ele precisa sentir prazer para isso vamos lá qual tecnologia qual linguagem a gente já falou depende da área claro que a gente não vai detalhar nenhuma delas mas ajuda de uma consultoria de uma agência digital são fundamentais tudo isso envolve o TI e o profissional que está desenvolvendo a sua solução eu concluo nesse ponto que se você ainda não sabe isso significa que sim você precisa terceirizar leve muito isso em consideração uma startup uma empresa pequena ela precisa de apoio de profissionais especializados um pessoal que sabe exatamente de acordo claro com o seu tamanho e os seus objetivos como essa pessoa vai te ajudar como essa agência vai te ajudar para frente a gente já está terminando eu coloquei aqui meios de pagamento e antifraude eles andam de mãos dadas como é que eles andam de mãos dadas porque é muito fácil hoje você pensar poxa vou contratar aqui a empresa que cobra uma menor porcentagem por transação ou então essa aqui só me cobra 12 centavos por boleto essa aqui só me cobra 50 centavos por transação aprovada como é que eu vou como é que eu vou estabelecer uma diretriz para mim sobre o que é importante ou não então uma ferramenta de intermediação de pagamentos todo mundo vai precisar disso não dá para você fazer dentro de casa ela oferece muito mais segurança para quem vende do que para quem compra mas hoje de acordo com esse desenvolvimento com esse avanço da tecnologia todo mundo se dá bem quem vende tem segurança para receber o seu dinheiro lá no final quando o cliente acusar que recebeu o produto então se ele está satisfeito ele fala que está satisfeito e a grana chega na mão do lojista então o gateway de confiança além de ele simplificar essas transações ele oferece diversos recursos de prevenção contra fraudes por meio de um procedimento totalmente codificado para garantir o sigilo dos dados isso é super comum comentei agora um pouco a respeito de uma empresa PCI não exatamente de uma delas mas você tem hoje recursos suficientes para saber se vale a pena confiar em determinada empresa investir em uma terceirização no sistema de pagamentos vai evitar com que esse varejista online tenha que negociar contratos extremamente burocráticos com banco com empresa de cartão de crédito a gente tem um boleto aqui no Brasil que é algo que não existe no resto do mundo em alguns lugares sim mas vamos focar aqui esse tipo de sistema além de proporcionar essa agilidade essa praticidade durante a compra ela ainda oferece uma forma de pagamento mais confortável seja por cartão débito o próprio boleto a conta corrente então o meio de pagamento ele oferece muito mais segurança através de da sua escolha por um gator por exemplo ou então por alguém que fale não pode deixar deixa comigo se você não recebeu dinheiro a gente vai atrás do cara eu garanto que você vai receber então investir nessa terceirização terceirização do sistema de pagamento evita que o varejista online tenha que negociar esses contratos o antifraude o que acontece com o antifraude ele anda junto porque alguém precisa se responsabilizar principalmente aqui no Brasil onde a fraude é muito grande se você é pequeno você não vai hesitar você vai contratar um time especializado que tenha esse know-how nem adianta a pessoa a gente falar muito sobre isso porque o lance aqui é é contar com uma empresa que sabe quem é o fraudador se ele já tem ali no como é que eu falo isso no sistema dele que uma vez esse número de cartão de crédito já foi utilizado ou então esse cara ele já uma vez já deu um chargeback lá na frente chargeback é quando o cara faz uma compra e depois de um determinado tempo ele liga para a operadora de cartão de crédito não para a loja onde ele comprou e fala não, peraí chegou aqui no meu cartão de crédito uma compra que eu não fiz aqui que acontece o cartão de crédito lá o operador de cartão vira para o cara e fala beleza vou te depositar o dinheiro lá na próxima fatura aí esse cara do cartão de crédito o cara lá da Credicab ele liga lá para o lojista e fala olha, tem um cara aqui que não reconhece essa compra então a gente vai reter esse dinheiro a gente não vai te pagar isso daqui lógico se um comprador pagou via master por exemplo o dinheiro vai lá vamos dizer assim na interça do bem simplesmente o dinheiro vai para a master e a master repassa essa grana para o lojista o facilitador ele faz isso muito bem porque o sistema antifraude deles tem toda uma estrutura já para identificar por própria experiência em números o que tem cheiro de fraude e o que não tem cheiro de fraude outro dia até me ligaram dizendo que eu tinha feito uma compra que estava fora do meu perfil acho que era compra de 2.700 reais pela TAM eles fazem muito isso e lógico que eu não reconheci eles simplesmente me ligaram porque não era o meu perfil quer dizer eu podia muito bem estar comprando uma passagem e não ia ser aprovado quer dizer hoje em dia o nível de fraude está tão alto que a gente acaba a gente acaba pagando pelos outros se eu quiser fazer uma compra que está fora do meu perfil eu não posso os caras vão negar então eles vão precisar me ligar se eles não conseguirem efetivar essa ligação para mim eles vão simplesmente rechaçar a minha compra estou ferrado mas é assim é preto no branco o pessoal tentei falar rápido para caramba para não demorar mais tempo opa peraí está funcionando bem o áudio estamos terminando já antônio escreveu aqui para mim que a conexão está ruim está ouvindo está beleza agora sim jóia será que era do meu lado ou era do seu bom legal esse slide ele aqui contempla a solução própria barra gateway eu não vou entrar muito nisso porque a gente já falou bastante eu falei bastante mas é basicamente isso entre custo tempo controle eficiência e atualizações se você optar por uma solução própria você já precisa ter um tamanho razoável vamos dizer de médio para grande e gateway você vai ter confiabilidade no seu parceiro a responsabilidade é dele estamos finalizando já já eu coloquei esse slide aqui só para a gente passar um final geral a respeito desses seis pilares do e-commerce que eu que eu costumo dizer que a gente nunca vai fugir desses seis pilares com base nisso a gente consegue definitivamente estabelecer uma lista do que é preciso fazer para conseguir efetuar um bom gerenciamento de uma loja virtual a gente está falando entre desenvolvimento interno e terceirização então até agora eu acho que eu consegui mostrar que muitas vezes confiar num parceiro externo hoje em dia no mercado moderno 2016 e-commerce 2016 a gente tem muito parceiro bom que vai ajudar a gente a ter mais segurança e quem sabe lá na frente quando a gente tiver um tamanho legal para a gente desenvolver internamente basicamente é isso então eu tenho aí web design desenvolvimento até capacitar o primeiro aqui é atendimento a gente ainda não falou porque obviamente é sempre interno você precisa ter o seu pessoal para responder as perguntas de todo mundo eu coloquei também um SEO até search engine marketing que envolve também marketing de conteúdo mídia social indo para a terceira aqui é logística pagamento a gente já falou sobre meios de pagamento que a gente vai precisar terceirizar plataforma depende muito de você normalmente a gente conta com o SAS e paga uma certa mensalidade se você quiser desenvolver em Magento você vai ter que ter um pessoal bom para isso se você é pequeno e não tem dinheiro talvez você consiga sim desenvolver em Magento ou em alguma outra plataforma não vou dizer grátis porque não existe isso mas uma plataforma mais barata e aos poucos você vai colocando um cara ali que ele tem uma certa manha e ele vai conseguir desenvolver para você vai demorar mais tempo mas se você não tem dinheiro essa é a saída produto lógico que a gente não precisa falar muita coisa porque tudo isso envolve a sua grande intenção se achou produto o resto você tem hoje material suficiente para entender como você vai expor esses produtos o que mais eu tenho aqui deixa eu ver para frente aqui eu coloquei um resumão para vocês eu não sei se a gente só lê isso não sei se vai ser suficiente eu estou preocupado um pouquinho mais também com o tempo agora estou falando aqui até as 4h08 mas entre vantagens e desvantagens eu acho que se a gente comentar rapidamente a respeito desses pontos vai ser suficiente vamos ver aqui a habilidade para focar no core do seu negócio persistência e gerenciamento de risco flexibilidade com recursos menores despesas desenvolvimento pessoal em house custo barra velocidade depois a gente até poderia explorar isso melhor que é interessantíssimo vou até ler aqui nessa página se o budget está a ser alocado quanto de grana que você tem qual é o seu orçamento muitas vezes vale a pena acelerar esse processo de crescimento através dos parceiros e para as novas tecnologias com o MOBA é uma ótima forma de seu pessoal interno aprender Tiago é verdade magento com desenvolvimento próprio é muito bom mesmo como pequeno mas você precisa ter um cara bom para desenvolver então não é só magento a grana que você está gastando ali com o seu funcionário pode ter certeza que precisa ser levado em consideração mas eu concordo sim que muitas vezes a gente tem uma pessoa só na loja uma pessoa só às vezes essa pessoa é muito ponta firme às vezes essa pessoa é super profissional está super antenada vai em diversos eventos conhece as melhores tecnologias como a gente comentou no começo a magento por ser open source ela oferece atualizações com uma certa frequência muito importante a gente saber você tem razão claro é uma ferramenta excepcional e como desvantagens possível perda de controle interno isso acaba acontecendo invariavelmente você está delegando algumas funções não digo que você escale seus problemas pelo contrário o problema vai ser sempre você que vai ter que resolver confidencialidade e segurança diferentes métodos culturais de se levar ao negócio fidelidade a uma determinada organização uma má publicidade isso é perigosíssimo gostaria também de bater papo com vocês a respeito disso tem muita informação legal aí no mercado staff interno pode também entrar no limbo da inércia essa frase é excelente nunca se aprimorar por falta de necessidade treinamentos pesquisas e aproximação de terceiro ou do parceiro evitam tais riscos isso remete ao primeiro slide agora eu acredito que vocês estejam entendendo porque eu coloquei ali pessoal entre terceirizar e capacitar muito importante o que mais que eu tenho aqui eu acho que é isso perceba seu momento e beleza tudo sob controle olha que maravilha eu acho que é bem atual esse slide então tudo sob controle se você acha que está tudo sob controle você não está controlando seu e-commerce você precisa estar constantemente verificando o que está acontecendo para nunca dizer que está tudo sob controle sempre tem alguma coisa que escapa brincadeira pessoal eu dei uma bela de uma agilizada agora no final eu acho que eu até comi um dos slides a respeito de números sobre o mercado hoje questões de incentivo mas eu queria saber se vocês têm alguma pergunta a gente passou um pouco do tempo mas pessoal vamos lá bombem de perguntas aí ou não precisa bombar só o que vocês tiveram deixa eu ver aqui um programador excepcional é importante é verdade eu quero saber quanto custa esse programador excepcional beleza uso o PrestaShop PrestaShop é uma ferramenta muito boa contanto que você saiba como incluir lá os seus módulos internos e mais ressaltar a participação de uma consultoria especializada muitíssimo importante isso Ed vai junto com a agência digital que você escolhe a pessoa que vai fazer lá o disparo de e-mails marketing como isso vai funcionar a consultoria que vai te ajudar com isso muita consultoria boa depois a gente pode bater papo sobre isso também vamos lá hoje qual é a taxa média de conversão no mercado depende do seu segmento Antônio se você quiser escrever o seu segmento aqui eu posso até pegar uma média um pouco mais precisa mas está variando entre 1.5 1.7 confecção está um pouco mais alta do que isso confecção na verdade eu não sei moda eu tenho muitos clientes de moda a taxa de conversão deles é fenomenal nós temos um grande expertise a respeito disso papo mais para outra hora também vamos lá o que mais que a gente tem aqui taxa de conversão tanto legal você tem algum otimizador dentro do seu dentro do seu site Marco Antônio Couto Couto se você tiver algum otimizador ele está te ajudando bastante se você tem alguém que otimize sua busca sua navegação a gente consegue mandar lá para cima a sua taxa de conversão taxa do varejo farmacêutico eu conheço muito bem a taxa do varejo farmacêutico porque eu tenho como clientes bom posso até mencionar alguns são clientes da SLE eu tenho Onofre tem Ultrafarma tem o Drogazil tem o Drogahaya tem alguns outros a taxa é acima é até acima da de moda eu posso até falar que acima de 3% é seguramente eu estou falando de uma empresa que realmente investe em tecnologia estou dizendo uma empresa como empresas alguém que sabe realmente como tratar o cliente que tem um layout fenomenal que se preocupa bastante com entrega que tem uma busca uma navegação muito boa os meus clientes eles eles sabem da preocupação de você hoje vender não só remédio online que hoje as empresas as farmas não vendem só remédio tem muito cosmético também a gente consegue agregar bastante valor a empresa ao nome da empresa e principalmente no carrinho de compra muita gente que compra lá um Prozac acaba comprando também um desodorante o que mais eu tenho aqui a conversão no ramo de perfumaria ela é mais ou menos a mesma do farmacêutico deixa eu ver aqui que mais hoje em dia vale a pena usar o serviço dos correios para fazer a entrega ou para começar já é melhor pensar em uma transportadora sem ser eles o custo-benefício vale a pena? boa pergunta Diego isso depende muito do seu tamanho do seu produto do seu segmento mas para eu não ficar em cima do muro eu falo que sim vale a pena os correios estão no Brasil inteiro se você só vende por exemplo eu estou no Rio de Janeiro eu só vendo para o Rio de Janeiro talvez você encontre uma empresa muito boa que entregue em 4 horas às vezes você entrega no Brasil inteiro e você precisa de mais do que um mais do que um operador logístico tem caras bons para caramba aí no mercado custo-benefício vale a pena? depende da sua margem de lucro depende de onde você entrega depende de muita coisa agora se você fizer um orçamento você vai ter essa resposta muito mais precisa do que eu mas sim correios vale a pena hoje em dia mercado livre usa correios por exemplo além do mercado envios que também tem a ver com correios mas tem sempre um custo é bom sempre a gente lembrar que não existe frete grátis isso nunca existiu na verdade quem oferece frete grátis pode ter certeza que ou está desesperado ou então já tem o valor do produto ali intrínseco já grudadinho o valor do frete na verdade não do produto existe algum antifraude que garante o crédito para o lojista no caso de chargeback depende da sua negociação mas sim vários deles garantem chargeback muitos deles normalmente um facilitador de serviços um facilitador de meio de pagamento a gente sabe que a diferença é muito grande se você contrata uma Cielo ou uma rede você precisa também ter uma se você se você tem uma conexão direta com o adquirente é importante você você ter também um antifraude um clear sale um F-control então sempre ver um serviço agregado a outro sempre tem algo que você consiga fazer e que te ajude de alguma forma Cielo não a Cielo é um adquirente a Cielo e a rede são adquirentes você precisa sim contratar algum serviço vou dizer agora terceirizado mas se você tem algum facilitador você está pagando uma taxa maior do que o adquirente um facilitador uma Paypal o PagSeguro o Mercado Pago o Moip e por aí vai um Bcash todos eles garantem muito mais para você do que um adquirente mas a taxa vai ser muito maior enquanto talvez vou dizer qualquer número para não comprometer nada às vezes você paga ali 1,5% 2,5% para um adquirente e um facilitador você paga o dobro disso mas ele está já te garantindo antifraude alguns deles já te garantem uma certa aprovação é importante bater papo a respeito disso entender qual a diferença entre um e outro às vezes você consegue até um desconto com a taxa nessa taxa de transação aprovada negociando exclusividade então segue aí uma dica eu tenho três tipos de pagamento só que poxa três tipos de pagamento todos eles oferecem Master todos eles oferecem Visa oferecem Visa Ah mas só um oferece Hipercard Bom a Hipercard é a maioria do Nordeste se você só está aqui no Sudeste ou no Sul realmente a gente está falando de menos de 1% das transações estou pegando um exemplo mas o número segue bem próximo vamos lá o que a gente tem aqui o Bcash garante desde que não envia documentação tem muitos casos de chargeback até hoje não consegui recuperar nada Antônio Santos depende de quem você tem ali como seu parceiro de meio de pagamento lógico o caso de chargeback a gente precisa correr atrás então é melhor você ter um parceiro que mesmo que você pague um pouquinho a mais para ele são os facilitadores antigamente se chamavam subadquirentes pela semelhança com adquirentes então é muito importante você entender se você tem um contrato ali, lê esse contrato o cara não garante chargeback então se você não tiver um sistema de antifraude interno você não consegue ir atrás desse cara ou então você põe uma pessoa do marketing para ficar ligando ali para a pessoa que está no para o registro para o perfil dessa pessoa que fez esse login liga no telefone e vai atrás dessa pessoa não tem outro jeito por isso que é muito importante você mesmo pequeno já ter a segurança de alguém que te garante o chargeback difícil não conseguir recuperar nada então tem que ter sempre um parceiro para isso frete grátis é mandatório em alguns nichos não depende muito isso perfumaria frete grátis é questão de vender ah, entendi você está dizendo mandatório Tiago com relação a necessidade de você convencer o cliente para comprar tá, entendi exatamente é preciso fazer um estudo da sua empresa afinal se você tem de chargeback em valor é menor que a taxa do biquete porque será cobrado a mais compensa é por aí é por aí você precisa saber qual que é o tipo do produto se você tem um ticket médio muito alto eu não estou nem dizendo que a sua margem de lucro é maior é muito pelo contrário se você tem um produto que vai ser despachado se o produto é grande o ticket médio da sua empresa é alto às vezes você vai entregar um produto longe pra caramba você precisa você precisa se resguardar é muito complicado então se alguma coisa acontece é um produto grande é uma geladeira mil reais sei lá o cara dá um chargeback olha o prejuízo que você tem né vamos lá não tem problema não Mônica vamos lá tem mais alguma pergunta pessoal se não já já a gente vai a gente vai desconectar aqui beleza terceirizar delivery para um supermercado online bom entre entre supermercados parceiros meus da SL hoje eu tenho eu tenho pão de açúcar eu tenho extra delivery eu conheço bem o modus operandi deles e terceirizar o delivery para um supermercado online se for uma uma empresa pequena eu acho que é muito importante claro porque você não deve ter o seu caminhãozinho se você já é médio se você é grande eu não sei com quem que eu estou falando mas você sim provavelmente vai precisar terceirizar isso até sentir segurança e aprender como o operador logístico funciona de acordo com aqueles slides anteriores a gente consegue ter uma ideia da dimensão das preocupações que a gente tem que ter as vantagens e as desvantagens online dinheiro breve na indústria que quer entrar no e-commerce criar um site ou terceirizá-lo com o e-hub ou b2w deixa eu ver Fernando você indicaria para uma indústria que quer entrar no e-commerce criar seu site ou terceirizá-lo é difícil difícil responder essa a gente está pensando em uma indústria a indústria mesmo a gente está falando por exemplo da Unilever é uma Electrolux alguma coisa assim porque a Unilever não tem e-commerce a Electrolux tem então depende muito com o e-hub ou b2w o caminho é esse o caminho é esse normalmente mesmo para a indústria se você não tem experiência no mercado virtual a indicação é sim você fazer uma consultoria é sempre a consultoria ou a agência digital antes a consultoria é claro vai te ajudar a tomar essa decisão depende de muita coisa mas eu acredito que sim seja bastante importante você abordar uma empresa grande e estudar a b2w na verdade não é uma não é uma plataforma então se você se você tem uma indústria e quer entrar no mercado você precisa fazer alguns testes vamos lá tem mais gente aqui opa tem alguém ali no site da SLI que beleza nós começamos o vendedor de parceiro marketplace compradores compras coletivas cada um é um caso diferente comparadores você quis dizer comparador realmente a gente é um terceirizador a gente já é o terceirizador guardadas as proporções marketplace significa mais ou menos a mesma coisa só que você está expondo o produto de alguém comparador você não está vendendo nada no marketplace você vende comparador você não vende você só mostra quem é que tem o mais barato e o mais caro compras coletivas sim apesar de compras coletivas estar diminuindo bastante hoje a abrangência no mercado o chefe está diminuindo dessas empresas sim sim é possível sim não dá para sair do magento olha é uma questão de tamanho é uma questão de responsabilidade e se você hoje tem condições de estabelecer de parametrizar o que você precisa para crescer volta a história da consultoria é muito importante vou conectar isso aqui bom pessoal a gente está chegando aqui a uma hora e vinte e dois eu vou fazer o seguinte eu vou vou deixar total liberdade para vocês mandarem e-mails para mim tá eu vou até ir para o próximo slide aqui onde a gente tem informações minhas tá esse é o meu e-mail essa é a minha gata lá na minha casa essa é a chats esse é o meu e-mail esse é o meu skype esse é o meu celular tá eu consigo responder e-mails numa velocidade talvez não tão de acordo com a expectativa de vocês né mas eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse papo que a gente teve onde só eu falei espero que vocês tenham conseguido tirar várias dúvidas peço desculpa mais uma vez por às vezes não ter respondido todas as perguntas tá e e e também por às vezes ter acelerado um pouco tá a intenção aqui foi fazer com que vocês entendessem que terceirizar é uma é uma saída hoje em dia a gente tá falando tá conversando hoje num é num turbilhão de informações novas acontecendo principalmente por conta dos nossos problemas socioeconômicos é pra não dizer políticos apesar do slide que eu mandei agora a pouco da presidente às vezes eu prefiro só manter o low profile então pessoal é quando a gente terminar essa apresentação agora vai aparecer ali um questionariozinho rápido eu peço a gentileza é de vocês preencherem perguntas rapidinhas tá espero que vocês tenham gostado se gostaram eu peço pra vocês darem um joinha pra mim ali né e se vocês mandarem e-mail pode ter certeza que eu respondo tá às vezes demora uns 2, 3 anos brincadeira uns 2, 3 dias e a gente consegue conversar melhor num momento mais pra frente tá bom beleza pessoal então abraços pra todos vocês obrigado mais uma vez pela atenção desejo sucesso pra todo mundo contem comigo sempre que precisarem eu tô sempre à disposição de vocês e qualquer dia a gente toma um cafezinho juntos ou então até o próximo webinar abraços e até a próxima tchau tchau